Esse book do Imbaía, boa noite, boa noite campuseiros, boa noite Batfum, nosso convidado, nosso terceiro convidado da Campus Party Bahia, nossa terceira noite de programação, a gente encerra a programação aqui no nosso Campus Lounge com a apresentação e com a gravação do Estúdio Bahia com o Batfum, meninos, sejam bem-vindos, prazer ter vocês aqui, a gente vai bater muito papo, quem estiver passando por aqui, os campuseiros, quiserem perguntar, mandar pergunta aqui pro Batfum, chega aqui perto de mim que a gente vai interagir com os meninos, e pra você que está em casa, usa a hashtag aí, Imbaía na CPVA, e manda sua pergunta, interage também, que a gente vai bater um papo com os meninos, e quando não chega, vamos de música, vamos febre esse clima, vamos fazer uma reverência a esses 20 anos do Batfum, né? Com certeza, gente, chama de muito samba, muita amizade, boa noite a todos, honra pra gente fazer isso aqui, espalha, vamos lá, né? Isso aqui foi a primeira música que o Batfum gravou, em 1998. Vem, né? Menina, beche a gana, vamos? De dinheiro no do do do, vem, e não bate o foco, vem, vai, vai, 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 não bate o foco, Sem toda mena, a pessoa lava uma cerveja Só depois da cerveja, que acaba de ração Esse bagulho de todo mundo O chão são a parede de casa de mal Pra quem, pra qualquer um Com o cabequinho, me rola, me patuca No tempo da mulherada, começa o bate-fone E vem chegando, eu não vou nem Bate-fone Bate-fone Se você me chamar, que me louco Isso eu não vou negar Mas só saio daqui E busco o bate-fone E vem chegando, eu não vou nem Se você me chamar, eu vou Isso eu não vou negar Mas só saio daqui E busco o bate-fone Toca, será amor Não sei se é paixão Se estou no bate-fone Que sou solidão Menina, vem com samba Menina, vem com samba Eu viro um bate-fone Toca Menina, vem com samba Menina, vem com samba Menina, vem com samba Eu viro um bate-fone Toca Entenda, vem vai Onde vai sentee A hora que é? Vem vai, vai no bate-fone Vem vai, vai no bate-fone Pearce Vem vai, vai no bate-fone Vilce Vem vai, vai no bate-fone Vem vai, vai no bate-fone E o refrão é assim ó Di-di-di, di-di-di-si-li-ki-do Bate-for Não está começando Bate-for Vem, vem, vem Di-di-si-li-ki-do Bate-for Di-di-si-li-ki-do Bate-for Uh! Reclina